Oi gente, infelizmente muitos heróis tem que partir, um dia todos nós vamos embora. Roberto de Damite, um dos maiores jogadores da história do Brasil e também ídolo da história do Vasco da Gama, infelizmente partiu. Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto de Damite é o maior artilheiro do Clube Maltino, o Vasco da Gama, e estava em tratamento com tumores descobertos na região do Ticino desde 2021. Pelo Vasco, o Damite foi campeão brasileiro de 1974, carioca cinco vezes e o troféu Ramon Casarro ficou com ele em 1987 e 88. O ex-atacante detém marcas maravilhosas no Campeonato Brasileiro com 190 gols, no Campeonato Carioca quase 300. O Vasco e muitos amantes do futebol brasileiro estão tristes com essa partida hoje. Que ele descansa em paz, de luto, bloco social. Tchau, tchau.